É a fonte do funk, oh my name Aponta pra garrafa, aponta pro Red Bull Levanta a dose na mão Vai, levanta a mão Manda pra elas Que é de Bull, tem, que é de Kdenas, tem Mas se quiser tudo isso, tu vai ter que dar também Que é de Bull, tem, que é de Kdenas, tem Mas se quiser tudo isso, tu vai ter que dar também Tá com vontade de dadar, você tá com vontade de chupa chupa Só uma piranha, filha da puta Mas só uma piranha, filha da puta Tá com vontade de dadar, você tá com vontade de chupa chupa Só uma piranha, filha da puta Mas só uma piranha, filha da puta Aponta pra garrafa, aponta pro Red Bull Levanta a dose na mão Isso, vou dar pra elas Que é de Bull, tem, que é de Kdenas, tem Mas se quiser tudo isso, tu vai ter que dar também Que é de Bull, tem, que é de Kdenas, tem Mas se quiser tudo isso, tu vai ter que dar também Vai, toma! Que é de Bull, tem, que é de Kdenas, tem Mas se quiser tudo isso, tu vai ter que dar também Que é de Bull, tem, que é de Kdenas, tem Mas se quiser tudo isso, tu vai ter que dar também Tá com vontade de dadar, você tá com vontade de chupa chupa Só uma piranha, filha da puta Mas só uma piranha, filha da puta Tá com vontade de dadar, você tá com vontade de chupa chupa Só uma piranha, filha da puta Mas só uma piranha, filha da puta Aponta pra garrafa, aponta pro Red Bull Levanta a dose na mão Isso, vou dar pra elas Que é de Bull, tem, que é de Kdenas, tem Mas se quiser tudo isso, tu vai ter que dar também Que é de Bull, tem, que é de Kdenas, tem Mas se quiser tudo isso, tu vai ter que dar também Vai, toma É fonte do funk, ô mané Que de Kdenas